O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Um minuto e eu já vou fazer as outras duas vezes. Tá bem. Com que então não deixas o meu lugar arrefecer, não é, Carlos? Tu não te enroles com este bandido? Este bandido enrola-te mais do que mata-te. Mais do que massa de fartura nem frigideira. Oh, Fátima. Ele deixou-me plantada no altar a semana passada. Não é a altura nem o momento para estarmos aqui. Agora sou eu e tu, Carlos Miguel. Quem é Cátia Alexandra? Quem é Tânia Figueiredo que deve ter um pandeiro que até mete medo? Quem é essa que anda a querer jogar contigo lá aos heróizinhos da quinta? Quem, Carlos? Quem, Carlos? Oh, Fátima. Eu... Eu vou te dizer uma coisa. Diz. Vou te dizer uma coisa. Não tem culpa das pessoas que me dicionam. Percebes? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não acaba. Não tem desculpa. Pois eu também não tenho culpa. Olha, Gonçalo. Aponta aí com o molho das ameijas. Está top. Recomenda-se. Fátima. Como é que tu foste capaz de fazer uma coisa destas? Eu? Como é que tu foste capaz de me fazer o que tu fizeste, Carlos Miguel? O que tu me fizeste à beira disto? Apina-se. Apina-se? Sim. Apina-se, Carlos. Apina-se. Apina-se. Não me pôr esquecer da tua cara. É pegar uns filhos lindos, cabeludos. Eu juro que não tenho nada a ver com isto. Não te preocupes, Medita. Nós sabemos. Sim. Esta é uma história já muito antiga. Sátima, eu conheço o Carlos do tempo em que eu trabalhava na BOEM. A minha irmã, Isabela, é a filhada da mãe dele. Só isso. Oh, Benedita, não te precisas justificar. Eu só estava a dizer para abrir-se a pestana. Para tu veres o tipo de gente que ele é. É só isso. E a bebê, como é que está? Está boa. Sim, está boa. Está grande. Está a crescer com uma rapidez. Depois ficou com o pai. Eu acho muito bem. Que é para ver se eles crescem, se eles amadurecem e ganham responsabilidade. Pois, mas é a primeira vez que eu deixo sozinha com ele e... Estou a ficar muito preocupada que ele ainda não me disse nada. Vou mandar-lhe uma mensagem. A mesma vez que vai chegar a noite toda em mim, sabe?